Essa série que bombou aí, a da Round 1, da Coreia. É, agora estão fazendo várias paradas dela, pô, mas a série também é legal, né? Agora as coreanas viram simbola agora, mano. Você assistiu, pô? Você viu? Não, não assisti, não. A mina lá do Round 6 lá, ela é famosa, né, mano? Não, não, ela pegou 25 milhão de seguidores em duas semanas agora. Não, não, mano. Ali, ali, meio que eram tipo uns atores meio que... Normalmente a Netflix, eles fazem bastante isso, eles dão bastante oportunidade para atores. Eu acho isso da hora da Netflix. Mas ela cresce igual, ela me mostrou, ela estava com 15 milhão. Passou três dias, já estava com 20, mano. É, mas a Netflix é assim... E ela está, tipo, agora comprada, um monte de... E a série que ela participava, uma série antiga dela lá, bombou de novo só por causa dessa. Sim, sim. Tipo, o que será que eles vão fazer? É que nem a galera do La Casa de Papel. Eu assisti o documentário deles falando que antes... Mas a Super U, essa foi a série mais assistida do mundo. Foi. Não, ainda não está como mais assistida. Já bateu, bateu. Já bateu mais assistida? Já bateu. E tipo, em um tempo muito... Você viu a história do dire... Quem escreveu a... Dez anos que ele fez. Dez anos tentando vender, né? Tentando vender, tentando vender. Vendeu o PC, vendeu tudo. Aí, tipo, o cara conheceu um cara, o cara conheceu um cara da Netflix e... E do lado, tipo... Ah, não, bora fazer essa série aí para ver se vai ficar legal. E ele baseou lá nos... Nos jogos dele. Nos jogos. Nos mangá lá, né? Nos mangá. Tem um jogo lá, cara, que é meio que assim. Não, assim, a... Digamos, a série, sim. Mas o formato ali, ele pegou de um mangá. Sim, 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 sim. Ele pegou de um dos mangá. Foi da hora, foi da hora. Eu achei muito inteligente. Porque dentro da série, mano, se você perceber dentro da série... Tipo, eu gosto... Veio muito, assim, e gosto de ver. Dentro da série tem muito... Tipo... Como se diz? Coisas, tipo, para você se ligar, assim... Se você reparar, tipo, na série lá que eles estão com o biscoitinho... Agora está muito famoso, que eles cortam o biscoitinho... Lá atrás tem a dica, tá ligado? Só que o nego não percebe. É, tipo... Tem um cara que consegue dar umas percebidas, que é aquele que vai até a final, né? É. Que eu não vou falar, mas tipo, aquele cara... Ladrãozinho, né? Safado. É, um ladrãozinho. Ladrãozinho, safado. Porra. Ele consegue sacar um pouco. Sacar. E disse que estava na parede o tempo todo o bagulho. Sim, tudo na parede e nem perceberam. E aquela cena do velho gordão barrigudo, vai tomar no chicote, mano. Eu achei que o cara ia dar uma sugadinha ali, mano. Eu também, mano. E eu falei, não vai ter jeito, ele vai sugar pra... Eu falei, meu pai amado. Eu tô musicando aqui. Você viu essa cena? Eu vi, eu vi. Não, mas você viu só por cima, né? Eu vejo só trecho que a galera divulga no Instagram. Agora eu tava vendo por cima. Quando eu vejo alguma coisa, ela só fica mexendo no telefone. Porque ela não gosta de assistir a televisão. Eu não gosto de assistir a televisão. Aí eu fico... Mas é uma série meio aduentia, né, mano? É, é meio parada de comer. Como o bagulho desse é a mais assistida do mundo? Mano, o que que tem de da hora ali, velho? Tipo assim, você vê mesmo assim, não tem... E tipo, nada a ver. Numa ilha, a ilha é meio que montada pra isso. Sabe o que que é, mano? É reality show, velho. É, é meio com reality. Reality show é um bagulho que a galera curte muito, tá ligado? E eu acho que eles foram muito inteligentes ali. Porque eu acho que eles vão poder fazer igual o BBB mesmo. Assim, um por ano. Um Hot 6 por ano, contando novas histórias. E foda-se com esse personagem ali. Tá ligado? Você vai criar outro. Vai criando outro. Eles podem fazer um seriado, né? E não uma série. Porque a série, normalmente, ela tem história, né? Seriado... Vai ter história. É meio que o OnlySick tem história. Conta histórias dos personagens. Eu acho que eles vão desenvolver agora a história dos caras que ganham. Tá ligado? Tipo que assim, o cara que ganhou lá o... Como foi o nome dele? Não, não vai falar. O líder. O líder. Se você for perceber, quando o... A galera vai começar a hatear vocês por causa de cada um spoiler aí, ó. O líder lá, ele participou. Ele ganhou. O líder. Aquele lá da máscara preta. Ele ganhou. Aí foi lá e virou líder. Ficou legal. É isso que eu quero saber, tá ligado? Se aqueles caras são gente que já ganhou... Já. Eu vi que já. Porque tem o nome... É... É... Foi mal, tropa. É... Mas também, se não viu ainda, tá moscando, mano. Tá, tá, tá. Não, não tem como. Eu mandei foto num grupo do Zap. Tô assistindo, os caras já mandou. Tal, tal, fulano, tal, tal. Não tem como. Não tem como, mano. O que você entra, você vai entrar. Tipo, vai lá, vai no Instagram. Aí tá lá. Tal, tal, tal. Aí tá uma cena legal. Aí tá lá o texto embaixo, assim. Ah, tal. A pessoa vai fazer isso. E tem coisa que era óbvia. Tipo, o velhinho. É. Tinha coisa óbvia que o velhinho ali era... Ele não errou lá. Você mexeu, não morreu. É. Foi um monte de... Na foto, na própria foto da Netflix, você vê que ele tá com a luz em cima dele, tipo, destacando ele dos outros. Sim, sim. Até no começo, na hora que... Naquele começo lá que todo mundo morre. Da atirar. Quando a bonequinha vira assim, ele não marca. A bonequinha não marca ele. E ele se mexe. E ele se mexe pra... Ele sai correndo assim na frente de todo mundo. Mas foi legal, mas... Da hora é o filtro, né? Do Instagram. Toda hora. Ela piu, piu! Quando ele me mexer, ela me matou ontem. Já viu aquele filtro que você tem correndo e piscando o olho? É isso, é isso. É isso, é isso. Morri de toda hora. Mano, esse aí deve ter... Isso feito do... Visualizador do bagulho. E o bagulho atingiu pra... Eles, né, mano? Tipo, a cultura deles. Esse bagulho não tava... Essas brincadeiras, eles não faziam mais. Era brincadeira meio que abandonada lá. Tá ligado? Mas atingiu pro mundo, né? É que ninguém tinha lá assistido a série. Então, mas a galera de lá foi falar, tipo assim, com o avô, entendeu? Tipo assim, e essa brincadeira aqui? Você entendeu? Tipo assim, foi buscar nas pessoas mais velhas. Bolinha de gude nós tem, né? Buraco, os caras jogam tudo. Buraco. Joga aqui no Brasil, bolinha de gude. É, bolinha de gude. Eu acho que foi a única, né? Que parecida com nós. Aquela mesmo do metodo papel, nunca brincar. Aquela brincadeira aqui, do começo, do triângulo. É de bater carta. Eu acho que é bafo, né, não? É bafo, é. É bafo, mano. Diferente. Só que moda diferente. É, você tem que virar a carta, é diferente. É, mas é a mesma coisa. É o Tazo. Isso. É, o Tazo também. Sim, sim, sim. O Tazo também bate, coisa. Mas se fosse aqui, ia ser o quê? Ia... Pô, polícia ladrão. É, polícia ladrão. Podia dar um fuso na mão de cada um. 10 minutos de tiroteio, liberado. O cara chega numa prova, tipo, do penhasco lá da ponte, que cai. Cara, última prova. Que morre logo 12 de uma vez. Você viu a última prova? É uma doideira, mano. Ah, aquele jogo lá não faz sentido nenhum pra mim. Eu não consigo entender aquela... Eu também não entendi, não. Você não viu, não, no spoiler do Instagram, aquela brincadeira da ponte? Do vidro. Do vidro. Ela tá boiando demais. Cara, e tem o vidraceiro, né? É que ela só fala de... O vidraceiro ainda. Desculpa. A gente cometeu... Tá falando sério, mano. É, sério, cara. É, isso aqui é o... Vamos falar uma série que ela gosta, Lúcifer.